Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um review aqui no Fenix Down. Aqui é o Diego, estou aqui hoje com o Ogro em Self. Fala aí Ogro. E aí galera, beleza? Apesar de ser dia de top 10, mas como o Fred e o Fernando estão viajando, temos mais um review essa semana. E daqui a duas semanas com mais um top 10 com o Fred na nossa programação normal. E hoje falaremos de Outland, um jogo da Housemarque e distribuído pela Ubisoft. E lançado pelos ambientes online do PS3 e Xbox 360. E Outland, para quem nunca ouviu falar, é um jogo de plataforma e puzzle. Ele segue a mecânica do famoso shooter e karugá, onde você troca de cores e só afeta inimigos na sua cor oposta. E assim como também há lugares que você não consegue passar se você não estiver na cor certa, né? E bom, se a gente vai expandir daqui a pouco na parte de jogabilidade, né? Sim, sim. Mas no jogo em si você controla uma reencarnação de um guerreiro de 30 mil anos atrás, que lutou e aprisionou as Sisters of Chaos, né? Onde uma controla a escuridão da lua e a outra controla a luz do sol. Que são exatamente os dois poderes que você vai ter até no jogo, né? Porém elas se soltaram da sua prisão e estão prontas para gerar o caos novamente. Ogro, me fala um pouco do visual do jogo. Quais as suas impressões sobre ele? Eu vou te dizer, começar pela primeira impressão que eu tive quando eu vi imagens e vídeos do jogo, assim. Primeiro eu pensei que, ok, mais um jogo de sombras e luzes que tá indo na onda do limbo, do patapom e tudo mais. Aí eu não prestei, não dei muita atenção, não dei muita bola pra ele. Aí o pessoal começou a jogar, falou que o jogo era legal, reviu os bons, começaram a aparecer. E aí me chamou a atenção e fui atrás pra ver o que era realmente o jogo. E essa mecânica mesmo da luz e das trevas ali, que você usa durante o jogo, pareceu interessante pra um jogo de plataforma. E jogando agora, cara, tipo, o jogo é lindo, velho. Eu também achei o jogo lindo, cara. O herói, ele não tem rosto, né? É uma sombra, é só um silhueta. Com uns tons de amarelo no início, né? E depois só vermelho, azul e preto. Inclusive, os inimigos, é bem legal o design deles, né, cara? Que você encontra, assim. São bem únicos e cada um deles você já meio que bota uma estratégia pra derrotar, cara. Sim, exato. Isso é legal. Eles têm uma variedade legal. Tem inimigos que você, se você consegue derrotar com espada um ou outro, você não vai conseguir derrotar facilmente com espadada. Tem realmente sua própria estratégia. E quando começa a misturar numa tela que você tem inimigos variados e cores variados, aí você já vai começando a antecipar a sua estratégia pra atacar aquela tela. E isso é muito legal no jogo. Exato, cara, exato. Nossa, quando você chega numa tela onde tem, sei lá, aquelas águas-vivas voadoras, né? Mais uns inimigos com espada e tiros azuis e vermelhos, você, cara, como eu vou sair desse caos, cara? Sim. E bolar uma estratégia pra esse tipo de coisa é muito divertido, é muito maneiro. É, ele segue bem, nisso ele segue bem a definição do Icaruga lá. Que é, se você tem um inimigo azul, você tem que matar ele quando você tá vermelho. E vice-versa. Só que qualquer cor de inimigo consegue te atingir, então você não pode se sentir imune ao teu inimigo quando você tá na print dele da mesma cor. Ainda assim você tem que ter cuidado. É verdade. Só que tu tem que adicionar isso ainda à complexidade de existem armadilhas disparando raios e tiros dessa cor em cima de ti nesse momento e tem plataformas que funcionam com a cor de acordo que você tá usando. Então, cara, é um nó. Às vezes tu fica olhando pra sua tela como diabos eu passo daqui. E a curva de aprendizado do jogo é muito boa. É muito boa, é muito boa. Ele vai subindo bem aos pouquinhos e quando tu acha que não dá... Não, mas tu já tem a habilidade necessária pra passar daquela tela, pra passar daquele inimigo. Você tem que ir na insistência mesmo... Cara, isso eu achei muito legal. Dá pra você perceber que esse jogo, ele não foi feito às pressas, ele não foi feito de qualquer jeito, cara. Ele é muito bem planejado. Eu concordo, cara. E se não bastasse, os cenários do jogo, né, cara, são lindos. Sim. É tudo em sombra, né, e você tem estudetas de árvores, você vê pessoas enjauladas, sombras de pessoas enjauladas, né, cara. Isso é muito maneiro também. E como você falou, né, cara, a mecânica do jogo é a parte mais interessante, que é a mecânica do Karagá, né. Você intercala entre esses poderes, né, de vermelho e azul, trevas e luz. E, como a gente falou, quando você tá de vermelho, você só afeta inimigos azuis, quando tá azul, você só afeta inimigos vermelhos. E também você pode ser afetado por eles, independente da cor, né, eles sempre vão bater. A única proteção que você tem é contra armadilhas, que disparam raios e tiros. Quanto a certas plataformas, em alguns lugares estão trancados, você tem que abrir na cor certa. Tem muita plataforma intercalada, vermelho e azul, que você tem que ir pulando e alternando as cores durante o pulo. E também utilizar de maneira inteligente algumas plataformas que são ativadas quando você tá na cor certa. Além das armadilhas de raios, tem armadilhas de espinhos, que são ativadas quando você troca a cor, cara. Sim. É foda isso. Mas quando eu vi o anúncio do jogo, eu achei fantástico, porque eu sou muito fã de Karagá, né. Eu fiquei com medo de ser uma cagada, porque, tipo, em shooter, funcionou perfeitamente. Sim, exato. Mas, como seria em plataforma, eu fiquei pensando, vamos ver, né. E a resposta veio, eu vi aqui direto no jogo, né, cara. O level design do jogo, como você falou, cara, é excelente. As fadas são muito bem construídas. Você várias vezes tem que analisar o local que você tem que passar, né. Calcular pulo, mudança de cor. Power ups, tudo isso pra passar de um único puzzle da fase. E, cara, a Housemarque, que é a empresa que criou o jogo, tá de parabéns, porque ela construiu isso muito bem, cara. Os desafios não ficaram nem extremamente difíceis, nem extremamente fáceis. Como você falou, cara, a curva de aprendizagem do jogo... É genial, cara, é genial. Isso é legal porque, apesar dele ter essa plataforma de exploração, Metroidvania, que já é um gênero bastante desgastado até no mundo dos games. E tá adicionando também uma mecânica de dualidade que a gente já viu no Icarugá. Mas quando combina, cara, é único. O resultado final que tu tem, ele é baseado em outras coisas que a gente já viu antes. Mas o jogo, tu tem que dizer que realmente é único. Ninguém pensou em fazer isso antes pra um jogo de plataforma. Exatamente. Usar da maneira que tá sendo usada na plataforma, não só pra matar inimigo como é no Icarugá, mas pra plataforma e puzzle, teste de reflexo e habilidade, tudo ao mesmo tempo. Cara, os caras estão de parabéns, eu acho. Parabéns, cara. Eu acho que dos jogos de downloadable que você tem disponível nas redes, ele é um dos melhores do ano, se não for o melhor. E pra quem ainda até não conhece, o que é o estilo Metroidvania, é que é um jogo de plataforma que você pode ir e voltar dentro dos mapas. Você acha, por exemplo, no início uma parede que você ainda não pode quebrar, uma esfera de luz que você não sabe pra que serve. E com os power-ups que você vai ganhando no decorrer da história do jogo, você pode usar eles pra poder pegar coletáveis, né, cara, que estão espalhados no antemapa. E eu garanto, cara, que você vai voltar nas fases depois pra pegar os coletáveis, que é muito divertido, cara. O jogo termina com uma vontade de quero mais, sabe? Eu ainda tô aproveitando o co-op do jogo, né, que existe tanto a campanha principal como levels especiais pra você jogar com seus amigos, mas um defeito que eu achei, eu não consegui jogar ele offline. Só online. E eu não tenho amigos na live que tem esse jogo, né? O jogo que você pegou pra PSN, né? Eu peguei pra... é, eu não tenho Xbox, então eu peguei ele pra PSN. E os chefes, cara, os chefes também são um destaque à parte, cara. O primeiro chefe que eu joguei, que... Pra não dar muito spoiler, né, vamos falar só do tipo de chefe, que é um fete de Colossus, né, cara? Sim, exato. Eu me senti em Shadow of Colossus de novo, cara, foi muito legal. Eu pensei, ah, daqui a pouco vai ter tipo uns dois desses pra eu lutar, mas não, cara, você tem seis mundos, um de introdução e outro cinco com mecânicas novas, né, que vão aparecendo. Sim. E inimigos novos e chefes totalmente diferentes entre si, cara. São novas estratégias, novas formas de atacar o chefe. E uma das partes mais divertidas do jogo, cara, eu garanto isso, cara. Muito foda. É, é legal porque, realmente, é aquele negócio da curva de aprendizado. Você vai morrer algumas vezes, você vai, a princípio, ficar frustrado, mas não, cara, ele tá na dificuldade certa praquilo que tu treinou durante o jogo. E é muito gratificante, por exemplo. O primeiro chefe, pra mim, foi um pouco mais fácil, depois que eu percebi a rotina dele. Mas o segundo chefe, também não vou tentar falar muito dele, eu cheguei nele e, cara, primeiro que você termina um pedaço da barra e vai pra uma outra rotina, pra um outro cenário com o mesmo chefe. Não, é impossível. Eu não vou conseguir matar esse chefe com uma barra de seis corações, não. Não tem como. Mas, cara, tu consegue. Eu consegui dar perfect nele depois. Vale, abriu a conquista, então. Sim, cara, tu consegue ir direitinho. É demais, cara. Eu tô repetindo, mas, cara, esse jogo, ele realmente foi... Não foi jogado nas coxas, não foi feito de qualquer maneira. O pessoal que fez... A desenvolvedade do jogo realmente tá de parabéns, porque me senti levado pela mão, pelo pessoal que criou o jogo, de maneira similar que Portal te leva, entendeu? Isso, cara, eu concordo, cara, eu concordo. Até os controles do jogo, cara, nada a reclamar. Eu senti uma naturalidade incrível pra pegar ele. Não tem uma curva de aprendizagem com isso, assim, tão forte quanto que você já tem durante o jogo, né, cara? A mecânica, você tem uma curva, assim. Agora, o controle, eu não senti nada, assim, que eu tive que aprender. Eu senti o controle tranquilamente, sabe? Sim, é muito natural. É muito natural. Até porque a gente vem de uma história de ter jogado bastante Super Mario, Castlevania e até Mega Man. Então, a gente tem certas coisas que tu assume quando tu tá num jogo de plataforma. Em pouco tempo, tu consegue se adaptar. Exato. E ele fez a jogabilidade nisso bastante natural. Tu não é muito complicado... Você já sair se locomovendo pelo cenário. Então, ah, você que quando eu pulo, eu pulo numa parede, ele se gruda? Beleza. Então, tem um all bouncing pra mim fazer pra pular numa parede mais alta. Tu tenta pular duas vezes, ah, ok, não tem um pulo duplo ainda, talvez consiga depois. Tem desenhinhos que te indicam, ah, aqui você vai no início. Aqui você vai precisar da rasteira pra passar embaixo desse lugar que é mais estreito. Aqui você tem que quebrar a parede de tal jeito. Na parte da exploração, é muito legal porque ele tem um espírito guia, já que os mapas são grandes, são labirínticos. O espírito guia vai iluminando o caminho pra onde você tem que ir pra completar aquele objetivo pra seguir avançando no jogo. Só que quando tu faz isso, tu vai encontrar vários corredores que o espírito não te leva e tu vai se sentir compelido a explorar, porque lá é que estão escondidos os unlockables, né? Cara, muito bom, cara. Toda vez que o espírito ia pra um lugar, eu... Não, eu vou pro lado de casa. Não, isso que é legal, porque tu pode pensar... Ah, não, mas aí tá deixando o jogo muito fácil porque tá te dizendo que é o caminho certo. Não, ele te economiza algum tempo de exploração, porque tu sabe... Aqui eu continuo, aqui eu sigo explorando, aqui eu vou tentar conseguir mais dinheirinho, mais item, power up. Não fica de uma maneira que tá entregando... Não, com certeza, até porque se você for jogar o jogo sabendo, assim, qual o caminho e tal, se tu vai, tu vai ficar olhando o mapa toda hora. Você não precisa ficar olhando o mapa. Eu comparo isso àquela mecânica que tem de mapa do próprio Dead Space, cara. Ele te diz, é por aqui, tu pode explorar o resto, se tu quiser, pode. Mas aqui tu segue a trilha que vai te levar pro próximo objetivo. Cara, no início eu me senti tão frustrado, porque eu tava lá, já tinha passado o primeiro boss, eu encontrei uma parede, eu bati nela e a parede ruiu eu. Puxa vida, quanta parede que pode ruir que eu devo ter deixado pra trás. É, eu também, cara, só fui perceber isso depois, cara. Assim, no segundo mundo que eu comecei a perceber, caraca, a parede quebra. É, então vamos deixar já pro pessoal que tá assistindo o vídeo aí, olha. Batam nas paredes que parecem tijolinhas, que elas podem ruir. Explorem, cara, é muito maneiro. Outro destaque é do jogo fica pro som, né, cara? A música é uma música de ambientação, que você não sente, cara, mas te bota no ritmo da aventura, né, cara? Eu percebi melhor ela quando eu dei um pause pra fazer não sei o quê, e daí eu percebi quanto era legal, cara, quanto ela é bem construída. Construída é uma coisa meio indígena, né, que representa até bem o estilo do jogo. É, eu me sinto jogando meio Avatar The Game, assim, porque o cenário... O cenário tinha aquela floresta gigante, e como alguns cenários são maiores que os outros, ele não mantém aquela visual como a gente tinha no... O Mega Man da vida, por exemplo, que toda tela é do mesmo tamanho, algumas vezes tu vai ver um cenário, o teu boneco vai ficar miudinho lá dentro, tu vai ver um puzzle gigantesco, outras vezes tu vai entrar numa sala menor, vai dar um zoom. É muito bonito isso, esses efeitos, assim, e tu vai ver aquela floresta gigante, grandiosa, árvores enormes, e a trilha sonora te ambienta dentro da floresta. Eu jogando com o Home Theater aqui, eu me sinto uma experiência de cinema, cara. Me senti vendo Avatar de novo, com os sons de floresta, aquela trilha de trilha sonora adequada, assim, ficou bem legal. O compositor é o mesmo carinha que fez a trilha do Trini, que também é excelente, cara, ele segue a mesma linha de ambientação. Ah, legal. Mas agora eu te pergunto, você recomenda Outland pra galera? Ah, eu recomendo Outland pra galera, eu recomendo ainda mais se você, assim como eu, tem uma conta chariada da sua PSN, que você pode comprar em mais pessoas, porque ele é um jogo barato. Muito barato, cara. Ele tá custando 10 dólares. Em termos de custo-benefício, tá muito barato, cara. E se você for como eu, que tá dividindo uma conta com 5 amigas, ele vai custar 2 dólares. Então, tipo, aí não é nenhuma recomendação, cara, é uma obrigação. É só. E você tem que jogar, porque o jogo é curto, você vai se divertir ali bastante quando tu tiver jogando, virar ele pela primeira vez, depois você vai voltar e vai reexplorar, vai tentar jogar algum co-op com o pessoal. É uma compra que eu recomendo com certeza pra quem tem oportunidade de comprar ele tanto pro Xbox quanto pro Playstation. E cara, ele é grandinho pro preço que ele é, hein, cara. Eu demorei umas 5 a 6 horas pra poder fechar ele. É que é pra um jogo de plataforma, né, cara. Se ele for mais comprido do que isso, ele acaba sendo chato. Pois é, com certeza. Então ele tem do tamanho certo pra tu manter a experiência agradável durante todo o tempo que tu estiver jogando ele. Cara, eu recomendo com certeza, se você tá procurando um jogo diferente, esse é um que vale muito a pena aquela experiência. Muito bom mesmo. O jogo, pra mim, foi só elogios, né, quando vocês repararam. É, também, ah, pra você, pra mim, acho que a crítica também tá falando, elogiando bastante o jogo e o pessoal que tá jogando, tá mesmo conversando com o pessoal, eles, quem jogou, realmente, a prova tá, o jogo, ele tem um... Um level design perfeito. Exato. Ele é planejado, cara, faz poucos jogos me sentiram, me fizeram sentir isso, que tu... Jogo planejado, que vai te levar a experiência do jogo e tá controlado. Isso aí. Os caras quiseram fazer daquela maneira, você vai vivenciar e é demais, cara. Demais, cara. Vale a pena mesmo. Pois então é isso, galera. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo. Deem um joinha no vídeo, sigam a gente no Twitter, se inscrevam no nosso canal. Enfim, falem com a gente. Até semana que vem com mais um review, bem esperado, por sinal. E até daqui a 15 dias com mais um Top 10. Até lá. Abraço. E aí E aí E aí Save the world, for if you fail, you will do ours forever. Outland